Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim falar deste fruto aqui. Eu acho que todo mundo tem aí no seu quintal, um pé no seu jardim, um pé dessa fruta aqui, que é o mamão. A gente sempre vê bastante pessoas falando sobre como faz doces, como isso, como aquilo. Até mesmo as pessoas fazem sabão das folhas, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu quero falar hoje também sobre as folhas do mamão, mas não para estar fazendo sabão e etc, como aí temos bastante receitas conhecidas. Hoje eu quero falar para você que sente aí, começa a se sentir com dor no peito, com formigamentos nos braços. São os sintomas bem conhecidos de um possível infarto, né? Então, geralmente, quando a pessoa mora na cidade, liga para o SAMU, corre para o pronto-socorro e faz aí o procedimento e acaba não tendo mais complicações. Mas no nosso caso, no caso das pessoas que moram no sítio, olha que lindo, está todo com flor, ele vai produzir bastante. Mas então, voltando a falar, para as pessoas que moram no sítio, às vezes, que nem nós aqui, é distante, leva alguns, aí uns 40 minutos para chegar aí do sítio no socorro. Então, eu vou falar para vocês sobre isso. Às vezes você está se sentindo aí, está com medo que seja uns sintomas de infarto, que você esteja sentindo, para você estar fazendo aí o uso dele para ajudar aí na prevenção, até você conseguir chegar aí o seu destino, aí o seu pronto-socorro, aí uma unidade de saúde para que faça aí os devidos procedimentos. Então, eu vou estar falando porque pela facilidade que nem todo mundo tem aí no seu jardim, então seria uma oportunidade de estar falando para vocês e deixando registrado aqui. Então, antes de você correr para o médico, você pega aqui uma folha do mamão, claro que não uma folha assim, essa daqui está bem judiada, mas ali em cima tem umas folhas mais bonitas, que eu não vou estar puxando porque não há necessidade, né, eu vim só mostrar. Então, vai pegar uma folha assim do mamão, amassar bem, você pega assim, amassa bem como se você fosse fazer aqueles emprastos que a gente faz para pôr em machucador, amassa bem com um amassador, com aqueles negócios que a gente usa para bater carne e etc., vai fazer ele soltar aquele sumo. Se você apertar bem assim, ó, ele solta, ó, ele deixa a mão da gente verde. Então, você vai amassar bem, bem uma folha de mamão, vai colocar água e vai colocar aí no recipiente e vai correr para o médico. Vai levar aquela água e ir tomando ao decorrer do tempo, caso você more no sítio, igual ao nosso caso, vai tomando até o tempo de chegar. Ele vai substituir, aí vai te ajudar nos batimentos cardíacos, vai estar auxiliando você até chegar lá. Então, é uma dica muito simples que às vezes pode estar aí salvando, ajudando a salvar. Porque, ó, por exemplo, onde a minha mãe mora lá, demora até achar um carro para trazer, demora um tempão. Então, se fizer o uso assim da água, da folha do mamão, vai estar ajudando a combater o possível infarto até chegar no seu destino. Tá ok? Então, a dica de hoje era isso, eu espero que tenha ajudado você. Claro, digo aqui, volto a repetir, não, nada substitui aí uma ida ao médico. Isso aqui é só uma prevenção, uma ajuda até chegar lá. Tá ok? Tchau, tchau.